Sim, poderoso Deus, toca e transforma, eu quero pedir-te, Senhor, lembra-te de que somos carne, de que somos falhos, somos fracos, Senhor, lembra-te que precisamos de Ti e do Teu poder enquanto aqui na terra vivermos, Senhor, queremos viver para Te servir, para ser espelhos, meu Pai, da Tua grandeza, do Teu poder, acaso o Senhor criaria em vão, meu Deus, como diz a Tua palavra, o Teu servo afirma, todos os filhos dos homens seriam criados em vão, não, de forma alguma, mas nós precisamos de Ti e precisamos aprender a viver bem, para mostrar ao mundo o Teu poder, a Tua grandeza, queremos sim, Senhor, ser sal da terra, tempero deste mundo, mas para isso estamos contando com a Tua misericórdia e Te pedimos, lembra quão breve é o nosso tempo neste mundo e faz-nos viver bem, tranquilo, abençoa a vida do Teu povo, sim, abrindo as portas, transformando o Senhor e fazendo com que eles possam comer o melhor desta terra, porque o Senhor tem tudo de bom para nos oferecer, mesmo sem merecermos, Deus, nós sabemos disso, nós sabemos que o Senhor nos criou para Te amar, para Te louvar e para vivermos neste mundo, levando a Tua palavra, Senhor, então nós pedimos forças, sim, Senhor, fortalece o Teu povo que Te busca, que clama a Ti e que eles possam ser felizes de verdade, Senhor, e essa esperança com a qual eles vieram aqui hoje, Senhor, Te buscar, buscar o Seu milagre, a Sua cura, a restauração na saúde, no casamento, a restauração financeira, que vieram buscar paz, que eles possam sentir paz, se sentir tocados pelo Teu poder, se sentir tocados pelo Teu amor, que é incompreensível, é incomparável, mas que nós podemos senti-lo em nós, Senhor, então toca, por favor, eu Te imploro e abençoa, toca, Senhor, e faz o impossível acontecer na vida do Teu povo, que eles tenham os sonhos realizados e possam, Senhor, sair daqui com a história mudada, uma nova história se inicia a partir de hoje, porque é o Senhor quem vai fazer, porque é o Senhor que pode todas as coisas e há de transformar para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Legenda Adriana Zanotto